Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um vídeo do canal. Galhardo, técnico do River Plate, após o jogo contra o Atlético Paranaense, diz que sente pena do futebol argentino. Estamos em decadência. Técnico do River Plate, Marcelo Galhardo, fez duas críticas à organização e ao nível do futebol argentino. Em entrevista coletiva antes do jogo contra o Atlético Paranaense, pelas oitavas de final da Libertadores, o treinador afirmou que A modalidade está em decadência em seu país. Considero que há muito fio político, todo mundo joga para ver onde consegue a vantagem. Se queremos um campeonato sério, temos que avaliar outras condições e não apenas parecer sério. Deixamos dúvida, opinou Galhardo. Sinto pena do futebol argentino. Eu disse que estamos em decadência. Estamos em um processo em que você vê o que vê. Um jogo chato é chato. Não há jogos divertidos. É um contexto feio e sem público. O que queremos ser não somos na mensagem ou no pensamento. Todos nós estamos envolvidos. Se queremos algo melhor, temos que buscar algo melhor. Não podemos fingir que não está acontecendo nada. Entendo os interesses existentes, mas não entendo é que existe uma vontade de evoluir e não estamos qualificados. É o país onde vivemos. Parece que jogamos tudo para a frente e resolvemos da noite para o dia. Ver que recepção tem. Se der certo, jogamos fora. E se nada acontece, completou. Com precese antes do jogo contra o Atlético Paranaense, Galhardo avaliou as equipes brasileiras. O primeiro jogo das oitavas de final na Arena da Baixada. Os brasileiros continuam sendo uma potência. Eles nos superam na economia. As equipes argentinas são competitivas e equiparamos as forças. Do ponto de vista econômico, estamos em desvantagem em relação ao orçamento do futebol brasileiro. Equalizamos o mental e o emocional. E destacamos as coisas que o argentino tem quando se trata de jogar por coisas importantes. Encerro um abraço a todos e até o próximo vídeo.